A CIDADE NO BRASIL Nas coisas mais simples que você tocou A nossa casa, querido, já estava acostumada aguardando você As flores na janela sorriam, cantavam Por causa de você Ale, meu bem, nunca mais Nos deixe, por favor Somos a vida e o sonho Nós somos o amor Entre, meu bem, por favor Não deixe o mundo mau Me levar outra vez, me abrace Simplesmente Não fale, não lembre Não chore, meu bem Entre, meu bem Por favor Não fale, não lembre Não chore, meu bem 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 Não chore